Obrigado. Na verdade, se esse edifício existe, é porque a senhora, dona Helena, junto com o nosso querido Bruno Zapatio, gerou essas figuras extraordinárias, dentre outros filhos, que são o Luiz e o Fernando. Então, é um momento especial, bonito, provando o significado da família em todos os momentos da vida. Enfim, a todos que comparecem aqui a esse encontro, uma saudação muito grande de nossa parte. Nilo, representante do e-mail, eu senti... Aqui tem apartamento? Tem, bem-vindo. Com licença. Danilo. Vai te ligar? Quem não ganhou. E atrás? Que que eu peguei? Posição de mim, não. Qual é a tona? Ben Pano está vivendo Deus? E a pron старça. Que bonita seja! Meu abenço! Eu tento dizer o maior conhecimento que você tem... Deus! Quem não quero? Que diferenteا. Eu tento dizer o maior conhecimento da velha Computador. Gente, isso tem que ser o sonho da terra. Obrigado.